Uma das coisas que eu aprendi, assim, depois que eu me tornei mãe, é que cada mulher tem uma realidade. Então, o que eu falar aqui pra vocês é apenas a minha experiência. Pode ser que vocês se identifiquem, pode ser que não, pode ser que alguma coisa seja diferente. E quando nós passamos a compartilhar isso também e conversar com as pessoas, seja eu lá na internet ou conversando pessoalmente, nós percebemos que cada mulher realmente tem uma realidade e vai conseguir fazer da sua forma, né, lá dentro da sua casa. Bem, como a Andressa falou, então, durante a gestação, aliás, quando a gente se torna mãe já na gestação, né, nós passamos a perceber que muitas coisas, passamos a conhecer um mundo que até então era totalmente desconhecido e eu percebi muitas opiniões, muito terrorismo mesmo, vindo de outras mulheres também, de outras mães, passando justamente essa imagem de que, não, agora acabou, né, te prepara porque agora tu vai viver a vida só do teu filho, sabe, passando essa, uma imagem negativa da maternidade, como se fosse tudo muito difícil e não fosse nada agradável. E eu não entendia isso. Como assim, né, porque, poxa vida, eu imaginava, né, não, deve dar muito trabalho mesmo, mas deve ser um amor tão grande também e coisas tão legais devem acontecer. E depois que o Theo nasceu, eu realmente percebi isso, realmente, a gente fica muito cansada, a gente fica exausta a ponto, assim, de nunca ter ficado antes. Então, é tudo muito intenso, essa parte difícil, mas ao mesmo tempo também, a parte maravilhosa e que supera tudo, né, que é um amor que a gente não conhecia e que não adianta, você só vai conhecer depois que você se tornar mãe. Ah, esqueci de falar mais uma coisa, sem menosprezar quem ainda não é mãe, né, afinal de contas, aqui, tem meninas da minha idade, tem meninas mais novas, tem mulheres mais velhas, então, tudo que eu falar também é a partir do que eu vivi, tá? Quando a minha mãe se tornou mãe ou quando a minha avó se tornou mãe, o contexto era outro, né, então, hoje, enfim, era mais ou menos assim como eu vou contar pra vocês. O que eu percebo também, além desse terrorismo, dessas opiniões que vêm das outras mulheres, geralmente, hoje em dia, a informação, ela tá muito fácil, né, então, qualquer coisa que nós queremos saber, nós recorremos à internet, né? Então, quando estamos à espera, né, a gente quer se informar, quer saber como que vai ser, como que eu tenho que fazer isso, como que eu tenho que fazer aquilo. E nos é imposto um padrão, me parece, também, daquela maternidade perfeita, de que você precisa ter um parto normal, de que você precisa amamentar até os seis meses, e eu não tô aqui dizendo que isso não seja o melhor, tá? É claro que, nossa, a amamentação é maravilhosa, então, eu não tô querendo desconstruir isso. Mas, o que eu quero dizer é que aí você começa a idealizar as coisas, né, então, você começa a ver os benefícios do parto normal, por exemplo, e aí você idealiza que você vai ter um, você idealiza a amamentação e tantas outras coisas, né? E nem sempre isso vai acontecer na prática, né? Então, no meu caso, por exemplo, o Theo ficou sentadinho até as últimas semanas da gestação, e eu não consegui tentar um parto normal, né? E aí minha mãe ficou muito feliz, né? Porque ela não queria. Mas, enfim, quando eu realmente marquei lá a data da cesariana, então, eu não vou negar pra vocês que eu fiquei muito frustrada. Chorei sozinha lá, porque aquele ideal que eu tinha construído não estava acontecendo, mas tudo bem. Eu pensei assim, bem, meu filho vai nascer, vai dar tudo certo, e é isso que importa. E uma vez, uma mamãe me falou pela internet também, uma amiga que eu fiz pelo YouTube, ela disse assim, Dani, a maternidade é muito maior do que o tipo de parto que você vai escolher. Seja ele normal, seja uma cesariana, o que vem depois disso é muito maior e muito mais intenso. Então, tá, tudo bem, passou. Mas aí, depois que o bebê nasce, aí vem outros ideais que você constrói. A amamentação. Eu não conseguia amamentar o Theo do jeito que eu queria. Então, eu passei um dia inteiro tentando colocar ele no meu peito, né? Pra ele fazer a pega correta, e ele não conseguiu, nós não conseguimos. E ele passou o dia inteiro chorando, sendo que aí no dia seguinte, graças ao bico de silicone, eu consegui fazer com que ele pegasse no peito. Mas aí, aí se você vai ler lá na internet, não, você não pode usar o bico de silicone. Ele vai ter que pegar porque tem uma pega... Mas nem todo mundo tem acesso a ter uma mulher que vai lá, uma enfermeira na tua casa, te orientar como é que vai acontecer, né, da forma correta. Então, mesmo assim, ele mamava e ele continuava chorando. Não, você não pode dar fórmula pra ele. Mas vou fazer o quê? Vou deixar ele chorando? Não, né? Então, eu dava o peito pra ele e toda vez depois ele mamava na mamadeira também. Só que o ideal que é construído na nossa cabeça não é esse, né? Então, você está a todo momento assim, meu Deus, estou fazendo uma coisa errada, né? Porque você se torna mãe e você tem culpa também a todo momento, né? Culpa porque tem que ser tudo perfeito. E não é assim, né? Então, claro que toda mãe gostaria de ter o melhor, amamentar até os seis meses, um ano, não sei. Mas, conversando com outras mulheres também, a gente vê que nem com todo mundo acontece isso. Entende? Então, o que eu queria falar pra vocês é que esse ideal que nos é imposto nem sempre é o que acontece na realidade. E aí vem a nossa culpa e vem a nossa frustração. Isso não fez com que eu me sentisse menos mãe ou coisa assim. Mas é inevitável você ficar chateada com essas situações. E você só vai aprender a superar com o tempo, né? Quando você vê que, ah, não tem problema, está ganhando peso, está tudo certo, que eu pude fazer, eu fiz, né? Então, não existe um modelo perfeito da maternidade também. Ah, e com relação à amamentação, eu ouvia também assim, se você amamenta por pouco tempo, não é bom. Mas também tem mães que amamentam depois de um ano aí, aí as outras pessoas começam a criticar também. Mas o que essa criança está fazendo no peito ainda? Então, parece que nunca está bom, entende? Então, é difícil. E isso faz com que a gente se culpe e que a gente se sinta mal. E que a nossa autoestima também não fique tão boa, né? Nesse momento tão difícil que é o puerpério, né? Que é após o nascimento do bebê. Bem, conversando com as meninas, nós estávamos comentando hoje também antes aqui a respeito... Ah, tem as imagens aí. A respeito de como é que as mulheres se sentem na gravidez, assim, com relação à beleza, autoestima, né? Eu, particularmente, nunca tive problema com isso. Eu achava o máximo, barrigão, não interessava se estava mais inchado, coisa assim. Estava tudo certo. Mas, sabe que as pessoas se importam com isso e parece que algumas pessoas têm que fazer um comentário, né? Que você está engordando ou que você não tem mais cintura. Desnecessário isso, né? Afinal de contas, é uma fase tão linda e não vejo por que não se sentir assim, né? É uma fase única na vida. Só nós, mulheres, vamos passar, né? Mas, após o nascimento do Theo, aí sim, teve um momento, assim, mais complicado que... Bem, quem já é mãe aí sabe, né? A gente, realmente, nos primeiros dias, a gente se esquece mesmo. O que importa é o bebê. A gente está aprendendo a fazer tudo. O bebê está se adaptando à nossa rotina também. Então, é andar de pijama pela casa, esquecer de comer, esquecer de escovar os dentes, lavar o cabelo, então, né? Claro que eu tinha bastante ajuda também, né? Da minha mãe, de toda a família, enfim, né? E isso se tornou, assim, mais fácil, né? Porque eu tinha todo o amparo, assim, de toda a família. Mas eu sei que muitas mulheres são sozinhas também, né? Então, o que torna isso mais complicado. Mas, assim, é tudo uma fase, né? E eu penso que cada mulher tem o seu tempo também. Eu não sei quanto tempo depois que eu fui cuidar do meu cabelo. Ou quanto tempo depois... Ah, eu passei a engordar depois do nascimento do Theo. Quando é que eu fui voltar a fazer atividade física. Mas foi um tempo depois. E cada mulher tem o seu tempo. Eu penso assim, a mulher... Algumas, talvez, demoram mais pra voltar. Se mais vaidosas, se cuidar. Outras, o bebê tem uma semana, já está pronta, né? Então, cada uma tem o seu tempo. Então, isso tudo que eu falei pra vocês... Sei lá... Embora tenha, né? Esse pós-parto, que é um pouco difícil mesmo. Mas eu nunca senti, assim, que a minha autoestima estava baixa. Coisa assim. Enquanto a isso... Não, assim... A gente sabe que tem o tal do baby blues, da depressão pós-parto, né? Que as mulheres realmente ficam deprimidas, têm pensamentos negativos, mas também é uma fase e isso passa também. Olha, no meu caso, com relação a trabalho e tal, eu sou autônoma, né? Eu sou advogada. Então, eu comecei a perceber também que tem os dois lados. Eu pensava assim, aquela mulher que é empregada e tem a sua licença maternidade, nossa, é muito bom, porque ela passa ali os quatro ou seis meses, né? Podendo cuidar só do bebê. E a gente quer isso. Ao menos eu, quando me tornei mãe, eu queria, sabe? Viver esse momento mesmo assim. Só eu e o Theo e a nossa família, enfim. Não queria muito pensar em trabalho. Então, é bom nesse sentido. Porém, quando ela volta ao trabalho, é de uma hora pra outra, né? Então, ela estava em casa e, de repente, acredito que muitas de vocês tenham passado por isso, de repente tem que voltar a trabalhar o dia todo e arrumar alguém pra ficar com o bebê. Tão pequenininho, meu Deus do céu! E no meu caso, então, o bom era que eu tinha essa flexibilidade de horários, né? Eu poderia gerenciar lá o meu escritório, porém, não tinha ninguém que fizesse por mim lá, né? Então, eu tinha que dar conta dos prazos e tudo. Então, com mais ou menos, quando o Theo tinha um mês, assim, eu comecei a voltar. Mas não voltar em tempo integral. Então, eu conseguia me organizar e eu achei que foi legal, assim. Porque até hoje, na verdade, eu consigo gerenciar o meu horário, quando eu não tenho nada de muito urgente. De manhã, eu fico com o Theo e aí, à tarde, ele vai pra creche. Eu consigo, né, focar mais no escritório. E o difícil mesmo, quando o Theo tinha quatro meses, eu fiz um processo seletivo da universidade, que era uma coisa que eu queria muito, né? Que ia me dar uma certa estabilidade que eu não tinha até então. Então, eu passei a trabalhar, a dar aulas, né? Só que a universidade aqui era em Pinhalzinho e São Miguel do Oeste. E as aulas são à noite. Então, foi difícil pra mim, assim. Com quatro meses, eu tinha que sair pra outra cidade, sabe? Não era ali pertinho dele. Então, isso me doeu, assim, mas a minha mãe falava assim. Vai tranquila, que o Theo tá bem cuidado. As mulheres lutaram tanto pra trabalhar fora. Agora, não fica chorando por isso. É, isso aí. Então, né, é por ele também que eu tava indo trabalhar. Então, nesse ponto também não é muito bom ter que sair à noite pra trabalhar. Mas, né, se eu quero fazer isso, então tem que ser assim. E é mais ou menos assim, né, que eu gerencio o meu tempo. Geralmente, de manhã, eu fico com o Theo. Mas, então, pra finalizar a minha participação aqui, por enquanto, o que eu queria deixar, assim, de mensagem pra vocês é isso. Que cada mulher, cada família tem a sua realidade. Que a gente não fique julgando as outras mulheres e as outras pessoas. Porque nós não sabemos, né, as coisas pelas quais elas passam. E, enfim, cada um vai fazer da forma que melhor for na sua casa. E, com relação à nossa autoestima, Ah, lembrei de uma coisa que eu queria falar também pra finalizar. Com relação à autoestima, não é como a Andressa falou, porque eu vou me tornar mãe, que eu preciso me esquecer de mim. É claro que o filho passa a fazer parte da tua vida também, né? Mas que nós possamos, sim, logo que o bebê nasce, ou cada um no seu tempo, né, poder nos cuidar, ter o nosso tempo pra ir pra academia, fazer uma caminhada, fazer as coisas que a gente gosta. Se arrumar, cuidar do nosso corpo, da nossa aparência, se isso faz bem pra vocês, né? E dizer que, assim, nós temos que respeitar as mulheres, né? Os casais que desejam não ter filhos. Mas, se eu pudesse falar, assim, alguma coisa, é pra eles terem filhos. Porque hoje, eu sempre quis ter, assim, mais ou menos na idade que eu tive mesmo. E eu vejo, assim, que, realmente, eu não gostaria de ter passado por essa vida sem ter essa experiência. Porque, realmente, é uma experiência maravilhosa, que você conhece um amor que você jamais imaginou sentir. Dá trabalho? Dá. Mas é muito recompensador. E não é por causa deles, não, que nós temos que esquecer de nós mesmas. Muito pelo contrário. Eu acho que os nossos filhos são uma força, assim, um motivo a mais pra gente querer ser cada vez melhores. Tá bom? Então, obrigada. Tchau. Tchau.